Interromper você, Valteres, e vou ficar te devendo na volta, porque eu tô com o Ricardo Mourafé, ao vivo, com o prefeito Elmano Ferrer. Ricardo! Pois é, Maia, conforme eu falei, eu já havia conversado com o prefeito de Teresina, o doutor Elmano Ferrer, e ele já me dizia que estava muito satisfeito com a quantidade de votos que ele obteve aqui nesse primeiro turno. Esse é o pensamento agora, e se inicia uma outra batalha, que é a batalha do segundo turno, não é, prefeito? Exatamente isso. Eu tô muito satisfeito, feliz, que partiu como nós partimos em termos de pesquisa lá embaixo, e chegarmos ao segundo turno, quando diziam que iam ganhar no primeiro turno. Então, pra mim, foi uma vitória. Vendemos muito bem, quer dizer, o que nós construímos ao longo desses dois anos. A população acreditou no que fizemos, no que nós estamos fazendo, e que nós, nas nossas ideias e propostas para os próximos quatro anos. Eu agradeço a toda a população que absorveu essas ideias, que aprovaram a nossa administração, as criancinhas que me abraçaram, os velhinhos que estiveram conosco, os abraçando durante a campanha, os militantes, os partidos coligados do meu vice, o deputado federal Marlos, enfim, a todos que contribuíram para essa vitória. Eu considero uma vitória. E veja que não foi fácil você, dois anos e meio de uma gestão, enfrentar um modelo de 25 anos. Não foi fácil. Quer dizer, é uma luta. Quer dizer, dois anos, inclusive procurando atrapalhar a nossa administração. Então, fizemos muito. Fizemos muito. Tô feliz. Pra mim, uma vitória. Uma grande vitória. Chegar aonde nós chegamos. Então, eu tô de veras agradecido à população de Terezinha por ter nos levado aonde nos levou, ou seja, ao segundo turno das eleições para a prefeita de Terezinha, 2003 e 2016. Estratégia para o segundo turno. O senhor tem aí um partido dos trabalhadores que entrou com a chapa pura. O senhor vai conversar com o senador Elton Dias e demais integrantes do PT. E também com relação ao PSB do governador Wilson Martins, que teve o candidato Beto Rego. A prefeitura também já teve conversa, não teve. Como é que tá a sua estratégia, prefeito? Primeiro, eu tenho que conversar com os partidos que estiveram comigo, os partidos colegados. Segundo, eu considero importante o que nós fizemos ao longo desses dois anos. Quer dizer, abrimos o Palácio da Cidade para o povo. Os movimentos sociais, associações, os partidos políticos, a Câmara Municipal, vereadores. Nós fizemos isso com o orçamento popular, de um lado, e as emendas de vereadores que nenhum município do Brasil fez. O segundo, que é importante e fundamental, e Terezinha perdeu muito em investimentos. Por quê? Porque não dialogava com o governo do Estado, porque o PSDB era só ele. O partido não abria nada para ninguém. Não tinha articulação nem com o governo do Estado, nem com o governo federal. E esteve com o governo federal quando era Fernando Henrique. Mas nem isso soube fazer. Não fez um grande investimento na cidade, Terezinha. Uma tristeza. Lamentável. Nós estamos aqui feito um sanduíche, apertadinho, São Luís do lado, se desenvolvendo, se agigantando. Porque o governo do Estado faz de um lado, e o governo federal, em articulação com bancadas, faz de outro. Fortaleza e outra agiganta. E Terezinha, essa coisinha canhada. Então foram 25 anos de passo de cagador. Não trabalharam muito. Fizeram aquela cuidadinha, aquelas coisinhas pequenininhas aqui, um bairrozinho, um calçamentinho aqui, pintura do meu fio por lá. Nós, não. Começamos a transformar. Dois anos e meio de gestão é uma outra coisa. Terezinha respira desenvolvimento, crescimento. É isso que nós estamos fazendo. Então, a questão de aliados, como é que vai ser, é uma nova eleição. E nós estamos abertos a essa coisa. Nós temos que conversar. O senhor vai procurar com o povo. O Rio de Janeiro é o povo. O mais importante é a aliança popular. Mas nós temos que conversar com os aliados que vieram conosco até aqui. Que é o meu partido e os outros partidos. E vamos fazer isso de hoje para amanhã. Em seguida, vamos conversar com o governador, por exemplo. O governador é importante no Estado. Nós temos o governador, em conversas administrativas, que temos com ele. E já temos uma parceria administrativa. Temos que consolidar mais isso. Você veja, eu estou recebendo na próxima... Amanhã, aliás, uma missão do Banco Mundial para negociar mais 150 milhões de dólares para o projeto Agua do Paulo. Eles só negociaram 30. Nós estamos partindo de 150. Foi a etapa 2, 3 e 4. Isso é importante a participação do governo federal e do governo estadual, que tem um arco de recursos para investir e interessar. Isso aí nós já conversamos com o governador há muito tempo, que ele vem conversando com o Lúcio. E o governo federal, do qual o Hélito, por exemplo, já esteve comigo várias vezes, juntamente com o senador João Vicente e com o senador Cílio Nogueira, em vários ministérios, trabalhando. Para o que nós estamos fazendo hoje na cidade. E temos 300 milhões, não é conversa. Já estão sendo desembolsados na saúde. UPA, estão dizendo não construir UPA. Nós já estamos construindo. Unidade básica, enfim, uma série de ações que nós já estamos... Portanto... O senhor não tem nenhuma restrição ao PT aqui, em nível local? Não tem restrição a nenhum partido político. Isso é importante para a democracia. O PT tem a presidência da República. Uma mulher que tem ajudado a Terezinha, o Estado de Piauí, e através da Prefeitura de Terezinha. E o governador do Estado, nós já temos parcerias também. Creio que isso só vem a contribuir para o maior desenvolvimento da cidade de Terezinha. Nós não somos o PSDB que se trancou. Quer dizer, não tinha articulação, não sabia nem os caminhos de Brasília. Essa é que é a grande realidade. Nós estamos vivendo um outro daí porra. Porque dois anos que nós estivemos na nossa administração, nesse modelo diferente de gestão, e eles tiveram 25. Então, para mim, esse resultado da eleição de hoje é uma aprovação a esse modelo, que só tem dois anos. O modelo deles tem mais de 25 anos. O senhor está chateado com o PSDB em algum momento, diante de tantos ataques que aconteceram durante a campanha? Não, veja, o reino aqui está preparado para isso. Estou preparado para críticas, elogios. Eu tenho quase 50 anos de serviço público. Eu tenho quase... Então, estou preparado. O que é que eu vi ultimamente dos últimos dias? Um desespero. Eles estão desesperados. Porque eles têm projeto pessoal, projeto político e projeto de poder. O meu, não. É projeto de cidade. Eu vejo o Teresina e seu povo. É isso que nós estamos... Essa é a grande diferença. Eles têm um poder. Então, estão fazendo tudo. Tudo, tudo para ganhar as eleições. E não vão ganhar, não. Porque o povo está do lado nosso. O povo está entendendo o que nós estamos fazendo. Nós não temos projeto pessoal. Não disputa eleição em dois, em dois anos, em quatro. Não, não. Essa é a história. Eu sou excedido e trabalhador. Eu sou um trabalhador. Abracei a bandeira. E o novinho aqui vem se aliar com o velhinho. E o velhinho com o novinho. É para aumentar mais essa força, essa energia de transformação dessas cidades. É isso que nós queremos fazer. Nós já fizemos, estamos fazendo. E vamos fazer muito mais. Eu vou entregar e entrego sempre o processo decisório ao povo. Eu quero ser avaliado. Avalie em mim. Dois anos e meio. Avalie dois anos e meio. Firmino passou oito. Passou mais oito como secretário da prefeitura e mais dois da educação. Da educação, não. Da saúde. São 18 anos só ele lá dentro da prefeitura. Quer dizer, e eu tive uma oportunidade. Ah, foi vício. Mas tem história. Um vício que não manda lá. Vai ser diferente desse aqui que vai me ajudar mesmo. Ele é novo. Eu vou botar para trabalhar. Para perder a grande oportunidade e a experiência que eu tenho que poder ter ajudado muito mais a Terezinha. Terezinha, está em vossas mãos o destino da cidade. Eu quero trabalhar. O meu projeto é um projeto de cidade. Não é projeto pessoal. Não é projeto político, nem projeto de poder. O meu projeto é de cada um ter esse nisso. O meu projeto é de cidade. É de todos. É isso. E é em cima disso que nós vamos à frente e vamos ganhar as eleições no dia 28 de outubro. Deste mês. Maia. Boa noite, prefeito. Nós acompanhamos aqui desde cedo o desenrolar de toda a votação e também da apuração. E se confirmou que as pesquisas apontavam uma disputa do segundo turno sua com o tucano Firmino Filho. E nós falávamos ainda há pouco de como vão se comportar outras coligações, outros partidos, como a coligação pura do PT, de Wellington Dias, se vão liberar para poder votar, depois de toda a polêmica em relação a se coligavam ou não com o senhor. E como vai se comportar o Beto Rego e os eleitores de Beto Rego, que são, na verdade, do partido do governador Wilson Martins. A gente falava da posição de Eduardo Campos, de Pernambuco, com vistas a 2014. Ainda há pouco nós pontuamos essa possibilidade do governador ser virtual candidato ao Senado. E a sua coligação já ter João Vicente Claudino também no Senado. Então, assim, é todo um quadro que se desenha, não só com vistas à eleição em Teresina, mas também a 2014. A minha pergunta é simples, depois dessa análise. De que maneira o senhor pretende conquistar os votos desses que ficaram também bem colocados e que têm votos importantes para transferir ou não para o senhor ou para o tucano Firmino Filho? Todos são importantes. Agora, deixa a poeira sentar e está todo mundo cansado. Então, vamos dormir, vamos sonhar, analisar como é que foi. Amanhã, com calma, tudo acontece. A realidade é o que eu disse. Você falou aí do governador Wilson. É importante para a Teresina. A sede do governo municipal é em Teresina. Do governo estadual é em Teresina. Todos são importantes. Mas vamos deixar isso para amanhã. Todos vão analisar os processos. Nós não podemos nos antecipar e eu não quero fazer isso. Então, vamos aguardar. A gente vai dormir. Amanhã a gente acorda bem, cabecinha fria. Se refazer dessa vitória, foi muito positivo. E amanhã a gente começa a fazer essas conversações. Tá bom, então. Muito obrigada. O senhor esperava ter a quantidade de votos que o senhor teve agora no primeiro turno? O senhor esperava um pouco mais? Foi uma surpresa? Não foi surpresa o fato do senhor ter ido para o segundo turno junto com o Firmino Filho. Mas a quantidade de votos obtida foi o que o senhor esperava? Pois é, veja. O outro candidato disse que seria eleito do cobertura. Acabava a fatura e não acabou. Quer dizer, nós chegamos onde chegamos. Eu considero uma vitória. Uma vitória. E então, nós vamos ter esses 20, 21 dias de muito trabalho, muita dedicação. E vamos ganhar as eleições. Vamos ganhar. Eu creio que o Terezinho tem grandes amigos do PT, tem grandes amigos também do PSB, inclusive o próprio governador e etc. Então, nós temos em outros partidos também que estão aí. Nós vamos deixar isso tudo para amanhã. A partir de amanhã a gente vai trabalhar. Eu confio. Confio em todos eles, mas confio também no povo, a população. A população, os eleitores. Isso aí eu estou buscando que eles me entendam mais. Que eu não tenho um projeto pessoal. Meu projeto é de cidades. Eu quero uma aliança com o povo mesmo. Que esse aqui me deu mais de trinta e tantos por cento de votos. Estou dois anos nesse negócio pessoal lá. Há 25 anos. É uma vitória. Vitória. Que eu agradeço ao povo por essa grande vitória. E aos coligados e a todos. O senhor disse que vai deixar para amanhã, mas eu tenho certeza que o senhor não vai dormir hoje à noite pensando nesse segundo turno. Não só o senhor, como o seu adversário, que daqui a pouco a gente vai entrevistar também. Antes de encerrar, só Ricardo. Valteres Reis gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito Almano Ferrer. Valteres? Ok, Maia. Boa noite, prefeito. Deu para sentir assim, já é uma alfinetada no candidato adversário, Firmino Filho. Bom, prefeito, como é que vai ser o discurso do senhor na propaganda e também nas ruas de Teresina para esse segundo turno das eleições aqui na nossa capital? Não, alfinetada não, alfinetada eu levei, não tem mais lugarzinho que ele não me alfinetou ao longo, desde que eu assumi a prefeitura. E todo mundo reconhece isso. Eu nunca alfinetei o nosso ex-prefeito, eu tenho respeito. Primeiro ao povo. Segundo a ele, um deputado, ex-prefeito. Eu tenho respeito a todos. Isso faz parte da minha índole e da minha formação. Não vou baixar o nível da campanha. Isso aqui é um desrespeito ao povo. Se eu tinha de baixar, eu, aliás, eu fui muito bem durante a campanha nossa. Campanha do alto astral, ideias de propósito, uma gama lindo, lindo. Todo só veio elogio, desde a criança, com quem eu convivi muito nessa campanha, até a pessoa idosa, pessoa com deficiência. Todos adoravam e ficavam aguardando o programa. Deveria ficar zangado com o João Cláudio. Oh, João Cláudio, coitado. João Cláudio, um amigo meu, que veio nos ajudar, quase mata o João Cláudio. Eu me susto, ele fez já. Aonde chegaram, o desespero. Então, isso eu não vou fazer. Vai ser de alto nível, programa de ideias, de propostas. E vou procurar vender mais ao povo, que entenda o nosso projeto. Projeto de cidade. Projeto para a população, para as vilas. Veja que o nosso orçamento popular é uma grande realidade. Então, nós vamos, creio que a vitória vai ser do povo, porque vai ser nossa. Muito bem, muito obrigada ao Ricardo Morafé. Obrigado ao prefeito de Terezinha.